Nossa equipe está acompanhando aqui no CDEP a realização de mais uma audiência pública para a elaboração do Plano Plurianual 2024-2027 e também da Lei Orçamentária Anual para o ano de 2024. Aqui ao meu lado já está o secretário regional do Marajó, seu Jaime Barbosa, e ele vai falar um pouco mais para a gente sobre a realização dessa audiência pública. Tudo bem, seu Jaime? Conte para a gente sobre esse evento. Tudo bem, feliz por estar em breve novamente participando de uma audiência pública para tratar da nossa Lei Orçamentária Anual, tratar do nosso Plano de Ação Plurianual. Importante ouvir a sociedade, ouvir os nossos municípios aqui do Marajó, são 17 da região de integração. E esse momento é justamente para isso, para que o município possa discutir, os municípios possam discutir através da sua sociedade também, através dos poderes legislativo e executivo, a importância de estratégias que possam ser traçadas dentro do plano de ações do governo do Estado para que possam ser implementadas políticas públicas que vão ao encontro das necessidades da nossa população. Bem, a gente agradece aí o secretário Jaime pelos esclarecimentos e continua acompanhando o evento. Obrigado.